Salve a natureza, esse é o canal do Bicho Paulistano, eu sou o Tomás Giotto e estou aqui com o Auxílio Júnior, dono da Wink Addiction, nosso novo parceiro aqui, hoje a gente vai falar um pouco mais sobre o peixe desse prêmio, os ornamentais, não só peixes, não só peixes, tem bastante, vai passar bastante por aí pra vocês. O Tomás eu conheço há um pouquinho de tempo, uns 12 anos atrás, ele vinha na loja, ele era desse tamanho, nem aparece na loja, ele era pequenininho, hoje virou esse rapaz grandão aqui, é um prazer voltar e estar aí mostrando. Toda vez que tinha lagostinha, caranguejo, ele já levava pra casa, bicho diferente, né, vamos gostar de todos. É, o bicho inteiro até hoje, mais tempo. Cuida bem do bicho, faz uns 4, 5 anos. Não, não faz isso, faz uns 3, isso é isso. Ah lá, que legal o que ele fez, depois do meu tempo, olha a foto que ele fez. Tá gravando ali, meu irmão, cheio. Oh, agora eu vou não avisar, hein. Só tomando um encontro, vamos lá. Hoje a gente vai falar rapidinho de um dos peixes mais comuns do Marinho. O mais procurado. O mais famoso mesmo. Ah, claro, né. O peixe palhaço que tá aqui atrás. Com várias espécies. Eu tô vendo que tem um aqui branco, cara. Tem um todo branco, é um flurry. Tem um... tem um gladiator, que tem uma... acho que é um Elvis, assim, não, na cabeça. . Então tem umas... deve ter umas cinquenta espécies. Com um pouco a sucesso, lá no filme lá, no filme lá. O pessoal começou a criar ele lá em Cativeiro. Hoje, raramente se tira do mar. É uma coisa muito boa pra gente, né? Que gosta das rixas, que gosta de pegar lá e preservar. Hoje, 95% é vindo de fazendas criatórias dos Estados Unidos. Tem muitas fazendas dessas e a gente importa de lá. Então, é uma coisa muito legal a favor da natureza, como nós todos somos. É isso aí. Muito legal. Então, hoje nós ficamos por aqui. Nos vemos no próximo vídeo aqui também na UEFA. Inscreva-se no canal, deixe sua curtida aí. Salve a natureza. Até o próximo vídeo. Valeu, galera. Obrigado. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma